Como que a China se transformou no país que hoje busca desafiar a hegemonia mundial estadunidense? Como que um país miserável se transformou nesta potência que hoje todo mundo fala? A série que eu dou início agora tenta responder essas perguntas. A China é um país muito complexo e eu defendo que se hoje a China pode desafiar os Estados Unidos economicamente e politicamente é porque há 70 anos atrás rolou por lá uma revolução socialista, democrático, popular. Essa revolução libertou a China das amarras políticas e fez com que o seu povo pudesse liderar o seu processo de desenvolvimento das suas forças produtivas. Essa série que eu dou início agora pega do período que se inicia em 1953, com o início do primeiro plano quinquenal. Um momento onde a China já tinha uma economia num patamar de antes da guerra, onde a revolução já tinha domesticado a burguesia chinesa, onde os programas iniciais de ajuda mútua agrícola e de cooperação artesanal já vinham avançando. Esse primeiro plano quinquenal, neste momento, é um plano de criação de complexos industriais na China. Esse era o mote, a estratégia do Partido Comunista Chinês para o seguimento da revolução e desenvolvimento das forças produtivas e implantação do socialismo na China naquele momento. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, era um momento de restrição externa ao crédito. União Soviética e mesmo os países capitalistas estavam se reorganizando no pós-guerra. Portanto, o financiamento para a instalação desse complexo industrial teria que vir do excedente do trabalho de operários e camponeses chineses. Então, entre 1955 e 1957, houve uma queda da renda do camponês e do operário chinês. Não só isso, houve uma escassez de bens de consumo. Era o ônus da estratégia de desenvolvimento. Era, claramente, um limite político. Então, nós vamos ter insatisfações populares no período, o que não impediu que o governo chinês, entre 1956 e 1976, continuasse tentando liquidar as formas privadas de organização da produção. Foi um período de profundas convulsões políticas e econômicas. Então, nós vamos ter transformações sociais, culturais, ideológicas. Vamos ter o movimento dos sem flores de 1957, o grande salto para frente ou o grande salto adiante de 1958 a 1960. A própria revolução cultural de 1966 a 1976. Tudo isso em meio a constantes ameaças externas e, no plano interno, em meio a constantes ameaças à unidade nacional. Então, para a gente entender todo esse processo na China, é fundamental também que a gente entenda que a revolução foi um longo processo e é ainda de indas e vindas. Durante o primeiro plano quinquenal, o investimento pesado foi em infraestrutura e indústria. Em 1957, a China já possuía produção de metal, de ligas, tinha indústria de aviões, de carros, aço, equipamentos de geração, de eletricidade, maquinaria pesada e também de precisão. Então, iniciaram-se grandes obras. O investimento de 32 bilhões de dólares foi arrancado da agricultura. Foi financiado com impostos, fundos de acumulação sobre as cooperativas e também com trabalho voluntário. Os camponeses contribuíam com até 25% de suas produções para o desenvolvimento das forças produtivas da China neste momento. Mas é um processo cheio de contradição, né, gente? Porque entre 1953 e 1957, a fome, que era endêmica na China já desde muito antes da revolução, já tinha sido controlada. Entretanto, a renda média do trabalhador camponês havia caído 20%. Temos que entender que estamos falando de uma população majoritariamente pobre. Não é porque a revolução foi feita que no dia seguinte todos os problemas da China estavam resolvidos. A exportação agrícola era fundamental para a aquisição de equipamentos necessários à industrialização. Porém, essas contradições fizeram com que o governo tivesse que revender parte da produção para os camponeses. Havia um desequilíbrio entre o alto crescimento industrial e o baixo desenvolvimento na agricultura e o baixo consumo. Mas a revolução seguia de vento em popa. Em 1957, eles reduziram de 7% para zero a participação dos capitalistas na economia chinesa. E de 72% para 7% a participação da economia individual. Eles acreditavam que o problema estava na propriedade privada e nas relações privadas de trabalho. Elevaram a participação estatal na economia de 19% para 32%. E a participação das cooperativas de 1,5% para 53% da economia. Com as empresas de capital misto tendo um aumento de 0,7% para 8% no total da economia chinesa. Em 1956, por exemplo, 97% das famílias chinesas já haviam ingressado no sistema de trabalho nas chamadas cooperativas de nível superior. Aquelas que tinham a propriedade dos meios de produção, ou seja, da terra, sejam em forma de produção fabril. Foi feita a adoção do sistema 1x3. Um posto de trabalho garantia emprego para 3 chineses. E vejam, tudo isso não fez com que não houvessem muitas discussões sobre os rumos da revolução socialista na China. Haviam ainda muitas insatisfações, muitos antagonismos a serem resolvidos. E aí é importante destacar a liderança de Mao, porque ele, no seu livro As Dez Grandes Relações, ele critica o modelo soviético. Ele propõe equilibrar a indústria pesada, a indústria leve e a agricultura. Propõe o desenvolvimento de uma rede de pequenas indústrias rurais. Propõe a modernização desse processo, propõe descentralização administrativa, autonomia para empresas e organizações locais. Propõe-se aproveitar das experiências de outros países, até mesmo países não socialistas, no que diz respeito a técnicas de produção, organização da produção, enfim, para o desenvolvimento de várias áreas da ciência e da tecnologia. Ele falava em tratamento correto das contradições no seio do povo. Mao diz que devemos cuidar das contradições existentes e que não é problema lidar com as formas de pensamento diferentes. Então ele defendia, sim, o livre pensamento, inclusive em oposição às ideias socialistas. Mao acreditava que a essência das contradições daquele momento estavam entre as diferenças provocadas pela não correspondência das formas de propriedade com as novas formas de relações de produção que se almejava. O oitavo congresso do Partido Comunista Chinês escolheu, em 1956, construir o socialismo exclusivamente através das formas públicas de propriedade. Ou seja, ratificando o entendimento que se tinha até o momento. E é neste período também que vai ter início o movimento das cem flores. Para que cem flores florescessem e cem escolas competissem. Ou seja, flores em termos de pensamento competissem em termos de disputa ideológica de pensamento. A ideia era levar intelectuais para as escolas, universidades, promover uma liberdade de pensamento, desenvolver a intelectualidade. Expandir o socialismo. Só acontece que isso está acontecendo em meio a uma frustração relativa das pessoas que esperavam muito mais rapidamente os ganhos que uma revolução poderia trazer. Ocorreu em meio a uma queda do padrão de vida para certos setores da sociedade. Ocorreu em meio a um aumento do controle do Estado sobre a produção e sobre a vida dos chineses. Então, aquele movimento de intelectuais acabou produzindo a organização de muitas insatisfações. Então, vamos ter movimentos populares, greves. Essa instabilidade começou a produzir um questionamento em relação até mesmo ao sistema socialista que estava sendo construído na China. O que eu estou querendo dizer? Porque, embora muitas discussões fossem genuínas, parte dessas discussões começavam a ser minadas com o anticomunismo, com projetos de sabotagem da revolução socialista. Fato que fez com que esse movimento, chamado Movimento das Sem Flores, fosse sustado, sendo substituído por um movimento que atacava o antissocialismo. E aí, até é engraçado, porque mais tarde eles reconhecem que cometeram muitos excessos nessa reação, vamos dizer assim, ao que aconteceu a partir do movimento das Sem Flores. Eles voltam atrás e é importante a gente notar esse vai e vem na condução da política na China, porque conforme os antagonismos iam se desdobrando, o partido ia tentando se adaptar às novas situações. Por exemplo, o Malvai sugeriu um movimento de retificação. Então, há uma grande descentralização, redução de empresas subordinadas ao governo central. Houve uma ampliação dos poderes dos produtores locais e houve também um aumento da produção. Aí, já no segundo plano quinquenal, se decidiu duplicar a produção de aço. E se decidiu também unificar as cooperativas agrícolas, isso lá em 58, em comunas. Camponeses e trabalhadores urbanos se transformaram em produtores de aço. As comunas passaram a construir obras hidráulicas. Tudo dava a indicar que a China passaria por uma grande transformação, um grande salto adiante, um grande salto para frente, que é como vai ficar conhecido esse período, pelo menos aquilo que se buscava nesse período. A ideia era aumentar a capacidade produtiva da China. As comunas agrupavam 25 cooperativas, de 5 a 10 mil moradias, organizadas em brigadas e equipes de produção. Todos ganhavam segundo a sua produção, ganhavam a mesma coisa, partiam do princípio socialista de a cada um segundo a sua produção, a cada um segundo o seu trabalho, a cada um segundo a sua necessidade. Só que vejam como não é fácil, porque as autoridades locais interessadas em realizar as obras públicas de infraestrutura apressavam a unificação das cooperativas em comunas, o que acabava transformando essa descentralização em uma nova centralização. E haviam muitos problemas. Por exemplo, as estatísticas de produção de aço e de cereais eram infladas, a própria qualidade do aço era muito ruim. Então, aquilo que começou muito bem acabou sendo desarticulado. Então, houve uma dispersão dos trabalhadores e uma desarticulação dessa forma de organização do crescimento do país. As coisas se desorganizaram neste momento. Claro que entre 59 e 60 também tivemos catástrofes naturais que sempre prejudicam tudo. Mas o fato é, com essa desarticulação da força de trabalho, a produção agrícola sofreu um colapso e a fome voltou. Então, esse período de grande salto para frente acabou que não deu tão certo assim, embora a experiência tenha sido muito válida. Além de culpar as catástrofes naturais, muito se culpou também a ação do pensamento e da influência capitalista na organização das relações de produção, o que fez com que se desarticulasse aquele projeto que inicialmente parecia promissor. E o importante é, esse aparente fracasso fez com que se retomasse a discussão sobre a construção do socialismo na China. Mal aceitava a responsabilidade pelo desastre. O que não impediu de demitir o ministro da defesa, o general Peng Denhui. E a polêmica aumentou também com a divergência entre a China e a União Soviética, a respeito da coexistência pacífica com os países imperialistas. E também por causa do apoio aos movimentos de libertação que estavam rolando no mundo naquele momento. Com isso, em 1960, a União Soviética retira técnicos que estavam trabalhando na China em mais de 170 projetos. Ou seja, grandes obras de infraestrutura e de modernização da China foram interrompidas com essa atitude. O governo chinês se vê obrigado a paralisar as obras e retomar a produção no campo. É nesse sentido que se estabelece a política das três liberdades, que dava direito aos camponeses de organizar a plantação em seus lotes, desenvolver atividades domésticas complementares e venderem parte da sua produção. Lembra, gente? Os dirigentes construíram o entendimento que o problema estava nas relações de produção. Relações que não se complementavam. Porque você tinha estatização e coletivização da produção, enquanto que tinha que organizar essa coletivização e produção a partir de informações do mercado. Vejam como isso é bacana e fundamental para entender a China hoje. Eles estavam percebendo como não é simples coletivizar quando ainda se tem uma estrutura de mercado superior que organiza necessariamente essa produção. Então, a China teve que, já neste momento, começar a adaptar a relação entre coletivização e mercado. O horizonte revolucionário continuava de pé. Lin Biao, que substituiu Peng Denhui, disse que a tomada do poder dependia de barris de pólvora e de tinteiro. Ele está sinalizando aí a importância para a construção do socialismo de manter forte o exército, as armas e também manter sempre vigilante e atuante a questão da propaganda. Aumentou a participação dos soldados. Substituiu comissários políticos em regiões militares por homens da sua confiança. Começa, então, uma campanha ideológica. Segui o livro Citações, de Mao Zedong. Segui o Exército Popular de Libertação. Então, tem-se aí o maior período de culto à personalidade de Mao. E tudo isso, né, gente, em meio à Guerra Fria, com vários conflitos nas fronteiras e uma constante ameaça de guerra nuclear. Então, vejam, a China está cercada em meio à Guerra Fria, com muitas pressões contra-revolucionárias no plano interno, precisando rever constantemente os rumos da revolução. Em 64, a China produz o seu próprio artefato nuclear. Nessa época, os Estados Unidos mantinha o bloqueio e a política das duas Chinas. A China popular, que seria a comunista, e a China nacionalista, que era Taiwan. Os Estados Unidos não brinca em serviço. Ele construiu um cinturão anti-chinês, promoveu golpes em tudo que é lugar do mundo, inclusive aqui na América Latina. Notem que já havia, nos Estados Unidos, uma preocupação com a ascensão chinesa. O que eu estou querendo dizer é que, nessa época, mesmo já com os cinco princípios da coexistência pacífica, que nós vamos falar depois, a China não estava conseguindo estender as suas relações diplomáticas em função, sobretudo, da pressão liderada pelos Estados Unidos. É nesse contexto que a China começa a trabalhar nos 16 pontos da Revolução Permanente. Ou seja, aquilo que nós vamos chamar de Revolução Cultural, e que eu vou ler aqui para vocês os pontos, cada um, para que a gente saiba do que a gente está falando. Então, os 16 pontos apelaram às massas para fazer a revolução, transformar os pensamentos, a cultura, os hábitos e costumes antigos. Moldar a fisionomia moral de toda a sociedade conforme os pensamentos, a cultura, os hábitos e costumes do proletariado. Derrubar os que ocupavam postos de direção, mas seguiam o caminho capitalista. Esses são os chamados pontos daquilo que ficou conhecido. Revolução Cultural Chinesa. Revolução que deveria ser levada às fileiras do Exército de Libertação da China. Então, organizaram a Guarda Vermelha, os comitês rebeldes revolucionários, aplicaram a democracia direta. Ao ponto de, em 69, mais uma vez, a situação como um todo está muito perigosa. Todo esse ambiente de discussão política, embora muito efervescente e até mesmo fértil, em alguma medida, prejudicava a produção. Então, você tinha a polarização das disputas políticas, oposição às práticas da Guarda Vermelha. Se constitui o perigo de uma guerra civil. E o governo, então, dissolve a Guarda Vermelha. Passam a dar atenção para a economia. A ideia era fazer a revolução e aumentar a produção. Então, é no curso dessa chamada Revolução Cultural que a China retoma as suas relações diplomáticas com os Estados Unidos. A condição era que a República Popular da China fosse reconhecida como o único governo chinês. Taiwan teria que ser vista como uma província da China. Em 76, quando termina a Revolução Cultural, a China já tem relações diplomáticas com mais de 100 países. Contudo, na parte política, haviam indecisões sobre os rúmulos da Revolução Cultural. Em 73, mal resolve chamar para postos dirigentes, membros que haviam sido afastados do governo. Indica Deng Xiaoping para vice-primeiro-ministro e chefe do Estado-Maior do Exército Popular de Libertação. E, no décimo congresso do Partido Comunista Chinês, em 75, são reafirmadas as ideias de Mao a respeito da continuação da luta de classes sobre o socialismo. E também, realização da Revolução Cultural de forma cíclica. Depois disso, ele substitui Deng Xiaoping por Huan Goufeng. Acontecem ali divergências entre Mao e Deng. E, ao fazer isso, ele também acaba já determinando o seu sucessor. Ele morre em setembro de 76, deixando para Huan Goufeng o governo. Algo que não foi simples, porque as disputas políticas eram enormes. Houve uma tentativa de golpe, no sentido de impedir a posse de Huan Goufeng. E, também, depois disso, a prisão dos envolvidos nessa tentativa. Há uma comoção popular e, também, fim da Revolução Cultural. É um momento tenso, é um momento perigoso e se inicia um processo de revisão do que tinha sido feito e das propostas e práticas propostas por Mao Zedong. As chamadas diretivas políticas de Mao. Huan Goufeng queria seguir as chamadas duas todas de Mao, que são todas as orientações e todas as diretivas. Só que era evidente que a economia, naquele momento, precisava de reajustes. Aí, o Deng Xiaoping vai ser uma espécie de oposição dentro do Partido Comunista, porque ele não aceitava as duas todas. Ele aceitava o sucesso em algumas áreas e os avanços, porém, ela acreditava que aquela forma de construção havia falhado em produzir um desenvolvimento sustentável, no sentido de contínuo, vigoroso da China. Ele acreditava que a China não superaria os problemas se o Partido Comunista Chinês não reconhecesse seus próprios erros. Então, Deng Xiaoping defende um reajustamento complexo no plano externo para realizar aquilo que ele chamou de as quatro modernizações. Propõe revisar a história da China desde a Revolução para construir estabilidade nessa nova forma de unidade do país. O resultado de todas essas discussões é que, em 77, Deng Xiaoping e outros veteranos são reabilitados no Partido Comunista Chinês. Em 77, o Congresso do Partido não revoga as duas todas, porém, encerra a Revolução Cultural. Determinou que era necessário construir um alto grau de democracia e centralismo. Identificou que era necessário distinguir as contradições no seio do povo e do povo com o inimigo. A ideia era manejar essas contradições, jamais negá-las porque elas são parte constituinte da sociedade. Volta-se à ideia de descentralização das decisões e também de assegurar direitos democráticos, como participação na escala de gestão, administração, eleições. A democracia deveria tornar-se lei, deveria ser institucionalizada, então. Todo esse processo com muito cuidado. Para quê? Para que a alternância não provocasse corrosão nem na democracia, nem no processo de construção do socialismo. Então, na terceira sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, decide-se revogar as duas todas. Foi definido que a concentração deveria ser na sustentabilidade agrícola e no estabelecimento de quatro zonas especiais que seriam utilizadas para financiar o desenvolvimento da tecnologia, das forças produtivas da China como um todo. A ideia era atrair investimento estrangeiro e também acelerar a integração da China com o exterior. No final de 1980, Hua Confeng é substituído, na liderança do PC chinês, por Hu Yaobang e por Deng Xiaoping na comissão militar. Em 81, é aprovada uma resolução relativizando os erros de Mao e dividindo a responsabilidade com outros líderes, inclusive Deng Xiaoping, e também considerando válidas as linhas mestras do pensamento de Mao. E com isso, a gente já tem uma ideia de como que se construiu a base para o surto de desenvolvimento da China. Só que esse surto de desenvolvimento vai ficar para o restante da série. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, assiste o restante da série, escreve qualquer coisa aqui embaixo para gerar mais engajamento, e se puder, ajuda na manutenção do canal. No comentário fixado estarão todas as formas de colaborar para a manutenção do canal. Seja um colaborador também. Valeu gente, até o próximo vídeo da série, e era isso hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho